A noite de segunda-feira, dia C de setembro, foi marcada pelo cumprimento de mandados de prisões que estavam em aberto, tanto aqui na cidade de Mossoró também, quanto ali na cidade de Governador de Serrosado. Foram dois homens que foram presos em situações distintas. O primeiro caso que nós vamos destacar, a polícia militar conseguiu cumprir esse mandado de prisão em desfavor da pessoa de Pedro Henrique Marinho, de 26 anos de idade. De acordo com as informações repassadas pela PM e a Polícia Civil, havia um mandado de prisão em desfavor do Pedro Henrique pelo crime de homicídio, que fica tipificado ali no artigo 121 do Código Penal Brasileiro. De acordo com as informações do mandado de prisão que havia em seu desfavor, ele vai cumprir seis anos de regime, no caso, para o sistema prisional, mas no regime semiaberto, utilizando tornozeleira eletrônica. Após ele ser detido, ele foi encaminhado ali para a delegacia de plantão, aqui da cidade de Mossoró, depois conduzido para o sistema prisional para passar pelos procedimentos primários para a datação da tornozeleira eletrônica. Esses são os procedimentos de praxe realizados para quem cumpre esse tipo de pena, no regime semiaberto, utilizando tornozeleira eletrônica. Um segundo caso que também foi registrado na noite da segunda-feira, só que dessa vez, na cidade de Governador de Serrosado, a Polícia Militar também conseguiu efetuar esse cumprimento de mandado de prisão em desfavor da pessoa de Alexandro Gomes de Oliveira, também conhecido como Boinho, um homem de 40 anos. De acordo com as informações da Polícia Militar e da Polícia Civil, a pessoa de Boinho já estava cumprindo sua pena ali na residência, em regime domiciliar, mas essa pena foi revogada pela juíza da Vara de Execução Penal de Mossoró, a doutora Cíntia Sibeli. E após essa revogação e retorno para o sistema prisional que foi solicitado, então, a Polícia Militar conseguiu cumprir mais esse mandado de prisão. Então, foram dois mandados de prisões que foram cumpridos aqui na cidade de Mossoró e o outro na cidade de Governador de Serrosado. Os dois agora estão à disposição da Justiça. A Cíntia Sibeli